Já tá tudo combinado A gente vai curtir o som A gente vai se namorar O que rolar vai ser tão bom Caminhando lado a lado Seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música Sem mudar a estação Na melodia a gente vai, vai Com nossa corda eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Meu bem Na melodia a gente vai, vai Com nossa corda eu sei que tem A solução pra gente ser feliz É pra balançar Vou balançar Vem balançar Vamos balançar É pra balançar Vou balançar Vou balançar Vamos balançar Pegue na centura Vai descendo, vai mexendo a cabeça Vamos ensaiando um passinho Pra jogar no carnaval Vou fazendo uma coreografia Que ninguém me aborreça E amor, jogue pra esquerda e pra direita nesse balanço legal, vambora! É pra balançar, vou balançar, vem balançar, vamos balançar É pra balançar, vou balançar, vem balançar, vamos balançar Já tá tudo combinado, a gente vai curtir o som A gente quer se demorar, quando rolar vai ser tão bom Caminhando lá pra lado, seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música, bate forte o coração Na melodia a gente vai, vai, o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz, meu bem Na melodia a gente vai, vai, o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Bora dançar, Salvador, gostoso! É pra balançar, me balançar, vou balançar